e aí e aí e aí e o rolo 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 chegou o Natal pessoal nós aqui de novo f16 c vai pé no DCS World estava naquelas semanas finais do ano mês de dezembro é mês de Natal e aquele velhinho que vocês chamam de Papai Noel deve estar por aí distribuindo alguma coisa e nós aqui fazendo os últimos vídeos do ano pessoal eu tava fazendo eu estou fazendo uma sequência de vídeos do f16 coisinha simples é só decolar dá um tirinho e voltar para base por isso que o título deve ser alguma coisa missão completa AGM 65 H modo visual vamos nessa aqui coisinha simples e vamos dar a partida da aeronave vamos na verdade eu tenho de armar ela primeiro eu vou armar a aeronave vou dar a partida vou decolar e vou pegar eu vou atirar nesse cadê e vou tirar nesses dois alvos aqui ó e eles estão logo próximo aqui da base então vai ser é moleza é tá observando o pessoal anda caprichando demais nessas texturas aqui viu é por isso que tá precisando uma 4090 ó caraca esse pneu final meu pneu fica desse jeito quando eu lavo é aqui é o DCS pessoal é foda capricha demais numa coisa esquece de outra podia fazer isso com as construções aquelas que são alvo né se não me engano tem um alvo de uma construção que é uma casinha que parece um bloquinho quadrado mas bora lá só armar aqui rapidinho pessoal AGM 65 H eu tenho um preset aqui vai ser moleza cadê cadê E aí é esse aqui tá bom já tem um preset prontinho aqui é só apertar o botão ele carrega para nós aí ó facinho eu nem vou usar o pode viu vou usar só o AGM 65 H vai ser no modo visual aquele famoso vamos fazer um teste de vista hoje vamos ver se a gente enxerga pelo rote para lá angar basicamente imagina, Gateweed aiser Inscreva risade risada 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 É isso aí, AGM-65H, ficou bonitinho aqui, vamos dar só dois tirinhos pessoal, nada de ficar gastando munição, sabe como é que é? É final do ano, dinheiro acabou, bora lá, bora lá, vamos dar uma partida rapidinho aqui, F-16C Falcon, energia, start 1, vai subir até 20, vai, vai que você consegue, vai, 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 vai. Olha o ronco do motor, ou da APU né, e a luz aqui de, do start vai acender, já deu 20, estabilizou, 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 beleza. Aí você vai com a manete, no meu caso aqui é chip delete, agora sim, o motor vai subir, enquanto isso nós fecha o canopê aqui para ficar de boa. Cuidado com a mão aí, pião. Opa. É, tem que segurar até travar, velho. Agora sim, com a alavanquinha. 60% ele estabeleza. Beleza, tá todo mundo ok, 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 ok. Vamos ligar a energia aqui. Beleza, já vou descer esse aqui, vou correr aqui, já vou ligar esse aqui, porque tem que fazer o alinhamento. Liga tudo, já aproveita de cá, liga também, dois toques. Tem até dó não, bom ter se ele carrega ali. É, esse aqui vai para baixo, já liga o rádio. Aqui é normal, já está em UFC e aqui é normal. As luzes, não vou usar esse aqui, não vou usar esse aqui, então deixa aí de boa. O root. Ele está alinhando. Esqueci do rádio. Ai, 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 como é que eu faço agora? Vamos fazer o seguinte pessoal, faz de quanto que o rádio está funcionando. Esqueci o preset aqui. Ou não. Se será 8, se será 18, se será 9, pera aí. Acho que era 8. Deixa eu ver aqui. Ah, esse é VHF. Deixa eu ver se é o preset 8. Estabilizou o motor? Oh, é isso mesmo, é o preset está certo. Deixa eu ver, esse aqui está ok. O RDI já está ok. É, opa, esquecendo o set. Navigation. Ops. Está certo, está certo. Ok, 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 ok. Só pedir um negócio aqui. Ele vai tirar os calços da aeronave. Obrigado. Engraçado. Será que eu perdi alguma coisa em alguma atualização? Toda vez que eu saio da rampa, está saindo como Start Up. Acho que eu vou ter que dar uma olhada nas últimas atualizações do DCS. Beleza, já está ok. Bora lá, vamos dar nosso tiro, hein. Aí depois a gente volta para comer um peru. Agora você acordou, né, pião? E o rádio aqui não estava dando essa opção. Deve estar faltando alguma coisa que eu esqueci. Não tem problema, não. Não vou ter de pausar. É, pessoal, missão completa. Armamos a aeronave. Demos partida. Vamos navegar no waypoint logo próximo aqui da base. Vamos dar dois tirinhos, voltar e pausar. Só isso. É aquele tempinho que você faz antes da ceia do Natal, pessoal. O DCS do F16C vai, dá um tirinho aqui, pessoal. Antes do Natal. Nada de comprometedor. Está saltando aqui, ó. Está saltando aqui, nem galopando, filho. Porque está leve, né? Vamos parar aqui. Posso entrar na pista, ô mancebo? Beleza, beleza, beleza. Entendi, obrigado. Já já eu volto. Só vou dar dois tirinhos ali. É mesmo? Ok, obrigado. Tchau. Já já eu volto. Bora lá. Vamos voar. Vamos voar. Segura, barata. Segura, barata. Beleza. Beleza. Vamos tirar, que não sei toda essa potência. Só ligar o piloto automático aqui. Máquina foi feita para trabalhar. Então, beleza. Já que aqui já está tudo ligado. Deixa eu ir adiantando aqui. Modo AG. Power. Beleza. Deixa eu carregar o sensor do Maverica aqui. Ele demora um pouquinho, pessoal. Aqui, ó. Espera um pouquinho aí. Quando ele carregar aqui, a gente já vira para o salvo ali. É só pegar a altura aqui. Vamos atirar no modo visual. Só o Maverica carregar aqui, pessoal. Coisinha rápida. As vítimas de hoje aqui, ó. Dois veículos de artilharia. A ideia é acertar neles, né? Não vamos usar o pote, pessoal. Vai ser no olho. Vai ser no olho. Visual. Vamos ver como é que está o nosso exame de vista hoje. Vamos ver se você fez o exame de vista desse ano. E foi aprovado. E aqui está de boa. É no deserto e durante o dia, viu? Então, não se preocupa, não. Se você não enxergar dois pontos daquela onde está o waypoint, está danado. Vamos usar só o zoom do Maverica. Não vamos usar o pote. É por isso que o título diz visual. Visual vai ser visual mesmo. Sem pote. A única coisa que a gente sabe que no waypoint tal tem um alvo. Bora, amigão. Não, carrega. Vamos embora que o peru já está quase assado. Tem que voltar para a base. Deixa eu ver o waypoint aqui, porque senão eu fico longe demais. É, e-point 1. E-point 2. Que distância que eu estou? 26. É, deixa eu já ir voltando. E aí, até lá ele já carregou. 26 é uma distância boa. Uma viria que não trava nessa distância mesmo. Enquanto isso, a gente vai voltando aqui. Se não falo a memória, são 3 minutos para ele carregar ali. Enquanto isso, a gente volta de boa aqui. Para, Maverick. Não passa vergonha, não. Estamos a 30 milhas do nosso alvo. Alô? Alô? Beleza, carregou. Ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Porque aí o vídeo fica bem curtinho. Beleza, estamos a 27. Só mudar esse sensor aqui. Com essa luz toda aqui desse deserto, não enxergo nada. Bora lá. No visual, pessoal. O HUD aqui, ó, tá vendo onde tá o mouse? Indica que o sensor tá lá nele. Já vou descer ele lá pro alvo. Olha lá, ó. Tá vendo? Moleza, né? É por isso que chama visual. Estamos a 24. Não dá pra travar nada nessa distância. Observe que o sensor do Maverick tá frutuando. É, como é que você vai travar o alvo, ó. Ele frutua. Fica paradinho lá. Mas se você der um TGP, TGP, qual o comando? E se... Ah, o target. Up! Aí fica tudo ok. Aí ele trava lá no solo. Faz isso quando estiver perto do alvo. Peraí, por que eu tirei a potência? AGM-65H no modo visual. A única coisa que a gente sabe é que no Waypoint 2 tem dois alvos. O resto a gente tem que se virar. O resto a gente tem que se virar. Nada de pode hoje, pessoal. É tudo no hoje. E aqui deu sorte. A iluminação tá nos ajudando. Peraí. Travei lá no solo. Dei um zoom. Agora eu vou deslocar o sensor pra onde eu acho que tem um alvo. Opa! O que foi? O que foi? Entendi, não, ué. Pega! Pega! Peguei um, peguei um. Tô com pressa, não, vi. Tô com pressa, não. Travou. Pega, 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 pega. Pegou, menino! Vou te dar um pirulito. Pronto, pessoal. Todo mundo sabe que os maverick demoram a chegar lá. Aí você pica a mula, né? Você sabe o que tem lá embaixo, né? Peraí, deixa eu mostrar pra vocês lá. Peraí, peraí. Maverick 1, Maverick 2. 1 vai chegar primeiro, é lógico, né? Olha lá, bem na cabeça do cara. Olha o segundo. Ah, mas é fácil demais. Facinho demais. Pronto, pessoal. Acabou o show, acabou o show. Vamos pra casa, vamos pra casa. Vamos comer o nosso peru, bora lá. TCS Word. AGM 65H. Modo visual, pessoal. Mais fácil que isso aqui, não tem jeito, não. Por isso que o vídeo foi curtinho. Repete aí o processo que você acerta fácil. Olha eles ali, os manseiros. No mouse aqui. Beleza. Vamos pausar. Vamos pausar. A base tá bem aqui, ó. Tá bem aqui do lado, filho. Peraí, vou cortar a caminha aqui pra... Chegar mais cedo em casa. Sou bobo. Peraí, pessoal. Só ir cortar a caminha aqui. Aí o vídeo fica mais curto. Hahaha. Ai, ai, ai. Beleza, vamos pedir ele já pra pausar, que ele já fica esperto lá. Obrigado. TCS Word. F-16C vai, pá. Fazendo um videozinho de Natal, pessoal. Antes da gente comer um peru ali. Vamos só pousar ali rapidinho de ligar a aeronave. A lua, ó. No mouse aqui à esquerda. Ó. É, fi, ficou bonita. Colocaram uma nova textura nela lá. Trem de pouso baixado. Trem de pouso recolhido. Beleza, vamos pausar. Dá pra ver um negócio aqui, pessoal. Tudo ok? Tudo ok? Tudo ok? Bora lá. Bora lá. Obrigado. Tô com 5 e só autoriza com 4. Quer ver? 5. Beleza. Pode pedir agora. Obrigado. Dá uma olhada nisso. É, filho. É pouca coisa, não. É F-16. Cadê minha luz verde? Cadê minha luz verde? Obrigado. Obrigado. É, deixa eu alinhar aqui, pessoal. Ó, pra não passar vergonha. Ultimamente tem feito uns pousos muito esquisitos. É, porque a gente pratica, 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 pratica. Ha, ha, ha. Menino. É nóis na feta, fi. Eu queria parar ali, né? Vai fazer o quê, né? Pronto. Ha. Praticar, né, fi. Lá no foco eu não perdi o pouso, vi. Ops. Descer, né? Ops. Ou faz um, ou faz outro, né, fi. Você resolve. Aí, o rádio nem tinha um, fi. Será que eu perdi alguma coisa na... Só porque eu falei. Eu, hein? Eu, hein? Só porque eu falei, vi. Vamos taxiar ali, pessoal. Solta, tenta arrumar esse banco aqui. Beleza. Vamos ter que parar. De preferência, no mesmo lugar da onde eu saí, viu? Sabe como é que é, né? Missão completa. Bora lá, a direita aqui. Ó, dá uma taxiada rapidinho. Não gosto não, mas fazer o quê, né? Taxiada não é meio forte. Não gosto mesmo. Deixa eu acelerar aqui. Pera aí. Rô, rô, rô. Feliz Natal e feliz Ano Novo. É isso aí, pessoal. Acabou o ano. Vamos ver se vai ter alguma coisa para o ano que vem. Virar a direita. Nossa senhora. Olha essa reta aqui, vi. Dá até para decolar aqui, vi. Vamos de boa aqui. Vamos de boa aqui. Nós é profissional. Nós é profissional. Nada de correr aqui, vi. Mas que dá vontade de acelerar. Vamos decolar de novo. É, só um pedacinho de pista. Ó, o Tom Cruise e o Maverick não conseguiu decolar com a aeronave. Naquela pista tudo quebrada. Nós também, dá, ó. Mas que dá vontade, dá, vi. Ah, os efeitos da asa ali, ó. É, vi. Deu ter saudade do Falcon BMS agora, viu? Vocês estão sabendo que a Microprose comprou os direitos autorais do Falcon BMS, né? É, pessoal. O que eles vão fazer agora, eu não sei, né? Porque eles vão ter que caprichar na mão. Agora, eu penso da seguinte maneira. Se eles comprou essa franquia de novo, eles vão fazer igual a Disney tá fazendo com os produtos que compram. Pega o produto, fatia em um milhão de coisa e vende pra nós. Vamos ver o que que vai vir, né? Com certeza não vai ser só um produto. Isso é, isso é fato. Acabou que nem a comprar uma franquia daquela à toa, vi. Eles pegam o produto, dividem vários produtos e vendem de novo. Recupera o dinheiro e fica todo mundo de boa. A pergunta é o que que é que eles vão fazer, né? O bom do Falcon BMS, que lá tem todas as versões, vamos dizer assim. Abre aspas, todas as versões do Falcon, é, do F16. Sem falar o armamento, né? Os armamentos lá, lá tem mais opção de armamento que aqui, né? Beleza, estamos chegando. Ainda bem que eu enrolei aqui, vi. Senão não ia... Ia ser difícil. Ó. Ó. Se não me engano, é pela direita. Não, acho que era pela esquerda. Eu acho que eu fiz coisa errada, vi. Tem problema não, tem problema não. Pézinho no freio, pézinho no freio. Acho que era aqui. Vai, criança, vira. Ups. É, missão completa, filho. O título tá bem claro aí. Missão completa. A gente pede o Mancebo lá pra colocar o calço. Please. Vai. Se ele falou, tá falado. Dá o calço aí. Beleza. E desliga tudo que você ligou. Praticamente é isso. Não sei o que é mais neurônio não. O pessoal de terra depois refaz e tudo isso aqui pra você. Vai, vai que você consegue. Diz que não era pra estar aqui na Mance, tudo bem. Abra-te, Sazabo. Cuidado com a mão aí, peão. Beleza. Agora a manete. É no controle. Eu uso o teclado pra não estressar. Pronto. Eu tenho a impressão que esse controle tá respondendo muito rápido, não. Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Pode dar o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. D'CeS World. F16C. Vai, pai. Aquele vídeo que a gente posta antes do Natal. Só dando um tirinho mesmo. Só pra quando começar a esfera, você não esquecer. Valeu. Fui. Até o ano que vem, pessoal. Obrigado. Fui. 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 Obrigado.